Bom pessoal, tô montando um PC aqui pro canal, tá? Pra poder melhorar as edições, né? Eu vou fazer uma edição bem melhor Eu vou começar a trabalhar um pouco mais pesado no meu canal Porque vocês merecem, né? Isso tá crescendo bem rápido, tá? E agradeço de coração mesmo E eu também quero fazer um... Eu quero melhorar um pouco mais a qualidade dos meus vídeos, tá? Então a gente tá comprando aí, é claro, peça por peça Porque montar um computador nessa pandemia não tá tendo como, né? Tipo, tá tendo como, mas tá complicado Mas a primeira coisa que a gente fez aí foi a compra do nosso gabinete, tá? Com o Pernato Terabyte Tá, pessoal? Eu paguei 400 reais, tá? Mas eu vou te falar o custo-benefício que eu tive nele, tá? Eu sei que ele tá no plástico ainda, tá? Mas a caixa dele tá aqui embaixo Eu dei uma organizada aqui Eu sei que tem essa gambiarra aqui que era o isopor do PC Mas eu já vou explicar pra vocês, tá? Mas é isso aqui, ó É... Glass Version RGB Fan X3, tá, pessoal? Aí os models que ficavam aqui em cima da mesa Eu peguei e passei ele aqui pra baixo, tá? De cá, joguei pra baixo Aí ficou até bonitinho, ficou organizado, tá? Esses cabos aqui ignoram, mas... Depois eu vou tentar resolver isso aí E a gente vai tá falando sobre o computador, pessoal Esse aqui é o computador É... Vou colocar ele aqui na mesinha Pra gente poder conversar mais E falar sobre o custo-benefício dele, tá? Bom, pessoal, esse aqui é o computador, tá? Deixa eu tirar o plástico aqui pra vocês Pra gente poder ir conversando sobre o gabinete, né? No caso, né? Não o computador Mas a gente vai montar o nosso computador aqui, tá? Bom, eu vou depois colocar, obviamente, o plástico de volta Vou deixar aqui pra minha cadeira Porque eu quero deixar bonitinho, né, pessoal? Né? Enfim Primeira cor de tudo que eu quero mostrar pra vocês É o... Filtro de poeira, né, pessoal? Acho que é assim que é o nome, tá? Ele tá aqui, ó Ó Já vem com isso aqui Isso aqui já tem dois fãs aqui RGB, tá? Então já tem mais dois fãs aqui Aqui tem os... Os botões, né? USB 3.1, né? Acho que é 3.1, 3.0 Isso aqui provavelmente é pra ligar os RGBs aqui do... Né? Do computador Aqui tem o botão de reset Tem aqui o USB Mais outro USB Fone de ouvido, microfone Os LEDs indicando que o PC tá ligado e tal E o power, tá? É... Vou mostrar pra vocês aqui também É... A frontal do gabinete, tá? Ele tem aí, pessoal, três fãs, tá? Muito bonito Lembrando que esses três fãs são RGB também No total ele tem seis fãs Até por isso que eu paguei 400 reais nele Ele tá na promoção na terabyte Esse gabinete branco aqui por seis fãs ainda Tá? Os fãs ali Tem outro fã ali também Tá? E vou mostrar pra vocês aqui bonitinho, pessoal Olha que da hora Aqui é uma portinha, né? Acho que é assim que fala o nome, não sei Olha, é uma portinha Pra poder você ter acesso ao computador Aqui tem aí, no caso, os manuais, né? O manual, no caso, mostrando como é que é Six fãs Tem os parafusos reserva Caso vocês queiram alguma coisa Enfim Lembrando que se você for acionar a garantia Pessoal, a terabyte O pessoal do terabyte já fala Que tem que ter os parafusos Tem que ter tudo Do jeito que veio Pra poder acionar a garantia Senão, não vai estar tendo um como, tá? Mas aqui tá Os RGBs Como você pode ver também Os cooler, no caso, os fãs Aqui a opção de colocar É... No caso A fonte, né? Pelo que eu tô vendo aqui também Pelo não Ele tem filtro de poeira aqui embaixo também, tá, pessoal? Que a gente pode estar tirando com o tempo também Pra caso o Fou Querer fazer a limpeza Tá? Mas Vou mostrar pra vocês agora Atrás, tá? Vamos fechar aqui Vou mostrar pra vocês As ligações Dos fãs Desse gabinete, tá? Lembrando que ele é MidiTower, tá, pessoal? É um gabinete MidiTower Mas Ou seja Ele cabe MiniATX ATX E MicroATX, tá? Ele cabe Três opções de placa-mães, tá? E aqui já vem Já vem já aplicado Já esse negócio dourado Aqui pra fixar a placa-mãe Pra não ficar Dando contato com o gabinete E tal Tá? Isso eu achei bem interessante Os cooler já vem Pré aplicado Pelo pessoal da terabyte, tá? Bem bonitinho E a gente vai mostrando agora A parte de organização de cabos Essas coisas assim Lembrando que aqui, pessoal Ele fecha sozinho Pra você encontrar aqui Ele tem tipo um imã, tá? Tem tipo um imã não É um imã Vamos virar aqui o PC Pessoal Vou falar logo também Que ele é bem grande É bem largo também Tá? Bem largo mesmo E vamos lá, pessoal Vou mostrar agora Dessa parte aqui Pra vocês verem como é Que é a organização de cabo Essas coisas assim Ele tem aqui a opção de Ele é desse jeito aqui Eu vou mostrar pra vocês já É desse jeitinho aqui Muito da hora Não precisa que você está tendo Uma chave Philips Ele é um gabinete Antigamente Meu antigo gabinete Era assim Eu tive que pegar uma chave Philips Mas vou mostrar pra vocês aqui, pessoal É... Vamos abrir aqui a tampa Lembrando que eu sou meio leigo, tá, pessoal? Então é a primeira vez Que eu estou montando meu computador Então... É... Se eu esqueci de mostrar alguma coisa Ou estou fazendo alguma coisa errada E coloquem no computador Por gentileza Pessoal O que eu mais gostei desse computador Foi que ele é branco Eu sempre... Eu estava até falando com o meu irmãozinho Alisson aí Que eu queria um PC branco E... Claro Quero mandar um salve Pro nosso irmãozinho Alisson E nosso irmãozinho Nicolas Eles estão me ajudando A escolher as peças aí, pessoal Deixa eu colocar ele aqui Na minha cadeira Mas aqui está, pessoal É... Deixa eu abaixar mais a câmera, né? Pra vocês poderem ver Um pouco melhor Bom, pessoal Abaixei um pouquinho a câmera aqui Pra vocês verem, tá? Ó A ligação dele é assim É tipo um adaptador Então... Ligou essas duas pontas Naquele moleque Da fonte Já vai... Já vai ligar Os RGB De todas as fãs E vai acionar as fãs Pra poder girar e tal Então outra coisa também Além de não ser só RGB Vai esfriar bem Meu gabinete Né, pessoal? Aqui Duas saídas Pra colocar SSD Só de esparafusar aqui Colocar o SSD E ligar ele, tá, pessoal? Eu achei bem interessante Também Duas gavetinhas Pra SSD, tá? É... Tem aqui também Aqui no caso vai ser a fonte, né? Coloca a fonte por aqui Puxa os cabos aqui, ó Vai passando por aqui Pra poder organizar os cabos Aqui embaixo, pessoal Ele tem aqui também Gaveta de HD, tá? É... Eu acho que O ponto negativo É que ele só tem Uma entrada de HD Tá? Mas Eu achei interessante, tá? Aqui embaixo Tem um cabo Que me dá pra vocês verem E também, é claro Tem uns botões Pra você ligar o painel Que é... Esse daqui, ó Reset SW, né? Aquelas coisinhas Que eu não sei mexer muito Eu vou montar meu PC Com a ajuda do nosso irmãozinho Alisson E com o Nicolas, tá, pessoal? Mas é isso aí, galera O PC é esse, tá? Deixa eu virar Pra vocês aqui Verem A traseira dele, tá? Essa aqui é a traseira do PC Deixa eu subir mais a câmera Bom, pessoal Tá chovendo bastante aqui Mas é isso aí Essa aqui é a frontal dele, tá, pessoal? Do PC, tá? Tem também... Ah, lembrando que os parafusos Que vêm dele também Pra você colocar Para... Placa de vídeo, né? Futuramente, né? Que eu vou estar colocando também Com o tempo Porque não vou colocar Placa de vídeo Esse ano, tá, pessoal? Porque tá impossível, tá? Mas, enfim Deixa eu colocar... O máscara Aqui embaixo Ele tem tipo Um escorregador, ó Não sei como é que fala pra vocês Que você faz isso aqui, ó Empurra Show de bola Vou colocar os parafusos aqui, pessoal Mas, galera Eu paguei os 400 reais Bem pago, tá? Porque... Pô, vem por... Seis fãs RGB, cara Que nem o próprio Alisson falou É... Se eu fosse comprar os fãs aí Separadamente Provavelmente eu pagaria Um pouco mais caro, né? Então Eu achei que foi Um custo-benefício, tá, pessoal? Foi um custo-benefício Bom, na minha opinião, tá? É claro Deixa nos comentários O que você achou Desse gabinete Vou comprar outras coisas Que faltam agora A placa-mãe Essas coisas assim Alguns vão ser na Tera Baixa Também Alguns vão ser na Pichal Tá, pessoal? Alguns vão ser na Pichal Mas... É isso aí, pessoal Ó, o gabinete já Fechadinho Bonitinho Né? E show de bola O gabinetezinho É interessante demais Tá, pessoal? Muito bonito, né? Mais uma vez aí A beleza da frontal deles Pra vocês verem Ó, muito bonito, tá? PCzinho branco Né, pessoal? E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado É um videozinho aí Só pra mostrar o gabinete Pra vocês, tá? Tá aí, ó O gabinete Muito bonito, tá? Muito bonito mesmo E ele vai ficar muito bonito também Mais bonito ainda Quando ele estiver ligado, né, pessoal? Ok? Eu vou mostrar pra vocês aí Os fãs Tudo bonitinho E é isso aí, galera Tudo bonitão aí O gabinete, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Vou criar uma série aí, né? Mostrando como é que tá sendo o meu PC Vou criar uma playlist E esse aqui é o primeiro É a primeira coisa que a gente adquiriu Aí, tá? Então, nos próximos dias Os próximos meses Eu vou trazendo pra vocês aí Como é que vai tá sendo aí Outras peças que for chegando Que eu vou tá comprando Valeu? É isso aí, galera Ficando por aqui Um grande abraço Valeu!